E olha, o Papa Francisco nomeou hoje o padre Aguinaldo Timóteo da Silveira, membro e vigário-geral do clero de Sobral do Ceará, como novo bispo para a diocese de Guaranhuns, no estado de Pernambuco. E quem traz as informações pra gente ao vivo é o repórter Alain Ribeiro, que está ao vivo lá de São Paulo. Boa noite, Alain. Boa noite, Keise. Boa noite a todos que nos acompanham no Pautas da Igreja. A nossa igreja ganha mais um novo pastor, que vai ter como missão o pastoreio lá em Guaranhuns. Monsenhor Aguinaldo, ele nasceu em 28 de maio de 1977, na cidade de Bela Cruz, no Ceará. Ele é graduado em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará e em teologia pelo Instituto Teológico e Pastoral do Ceará. Ele fez mestrado também em Direito Canônico pela Universidade Gregoriana, em Roma, na Itália. Até a sua nomeação como bispo, ele estava exercendo aí as funções de vigário judicial adjunto do Tribunal Eclesiástico Regional e de apelação do Ceará, que fica em Fortaleza. Ele também estava como vigário episcopal da região sede e paroco da paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio e vigário-geral da Diocese de Sobral. A gente acompanha agora uma fala sobre essa nomeação deste novo bispo da nossa igreja. Vamos conferir. Na manhã desta terça-feira, dia 14 de maio, quando a igreja celebra a festa litúrgica do apóstolo São Matias, a Santa Sé tornou pública, como é já do conhecimento de todos, a minha nomeação como novo bispo de Al-Sazano de Garenunce, no estado de Pernambuco. Agora, quero aproveitar essa oportunidade para me dirigir pessoalmente e pela primeira vez ao povo desta querida terra, para saudar a todos e já comunicar a minha inteira disponibilidade para entrar na vida e na história deste povo, dando seguimento a todo o trabalho de evangelização que ali já vem sendo feito. Quero chegar como um servidor, aquele que vem para servir, me unir a todos os esforços que já vêm sendo realizados. Peço, desde agora, a oração de todos. Assim como até este momento estiveram rezando pela nomeação de novo bispo, de agora em diante peço que rezem pelo bispo nomeado, para que o Senhor que me chamou, me acompanhe e me acumule dos dons necessários para abraçar a missão que eles estavam confiando. A todos, a minha bênção. E Casey, desde agosto do ano passado, a diocese estava em vacante, ou seja, nove meses sem um bispo, desde a tomada de posse de Dom Paulo Jackson como nono arcebispo metropolitano de Olinda e Recife. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, acolheu com alegria essa notícia da nomeação para a diocese de Garanhuz em Pernambuco, feita pelo Papa Francisco. A gente deseja aí boa sorte, perdão, boa sorte ao novo bispo da nossa igreja para que ele possa exercer aí o pastoreio de uma forma bem feliz e bem alegre. Eu volto com você aí no estúdio, Casey. Que Deus abençoe o novo bispo nessa nova missão, né Alan? Muito obrigada pelas informações, viu?